Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra fazer um desafio com vocês, beleza? Vamos lá, eu vou dar 3 segundos pra vocês se inscrever no canal, no botão vermelho, se inscrever aí embaixo Ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo Deixa o like aí no joinha e comenta a hashtag consegui se você conseguir fazer tudo isso em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, vou contar 1, 2, 3 Conseguiu fazer tudo isso? Então deixa o seu like e vamos pro vídeo É, mais um dia de aula, uhuuu Hoje eu tô muito empolgado porque eu quero encontrar os meus amigos, meus amigos Porque hoje tem aula de educação física, hoje tem aula de educação física Oh, Jequinho, e aí Jezinho, beleza cara, tudo bem? Oi cara, tudo bem? Tudo firmeza na lagoa, suave na nave Tudo uma lagoa, firmeza na nave Tudo sorvete, firmeza na aeronave Tudo firmeza na aeronave Ah, tá, chega disso aí que já tá chato E aí Jezinho, fala aí, qual é a boa aqui da nossa Clash hoje? A nossa Clash não tem nada de... Ah, tem educação física, cara É, cara, pensei que você já tinha esquecido Você fica mandando um WhatsApp toda hora Que hoje tem educação física E eu comecei a ficar louco também por causa disso Ah, mas educação física é a menor coisa que tem, cara Mas é claro A gente sai, vai pra... Nossa, eu ia falar que a gente ia pra piscina Mas a gente vai pra quadra Jogar vários vôleis, futebol e tudo mais Ai, meu Deus, entendi Pera aí, deixa eu colocar esse bichinho aqui direito Deixa eu pegar o Lulinha Ah, Lulinha tá preso Pera aí, deixa eu prender o Lulinha Ah, meu Deus do céu Prende o Lulinha Prende o Lulinha Lulinha tá preso Lulinha tá preso Ah, pronto Onde eu pus o Lulinha Lulinha tá em cima do armário Lulinha tá em cima do armário Pera aí Que tá faltando uma coisa, Jeito Tá faltando a mamadeira do Lulinha Coloca lá É o TTzinho, cara TT do Lulinha Vai, põe o TT do Lulinha TT do Lulinha Pronto Agora sim Olha que engraçado Vem cá, olha aqui A boca dele É verdade A boca dele já vai tomar o TT Ai, ai Que legal, Jeito Muito engraçado Olha, vem cá Vamos passar hoje aqui no berçado Por causa, pra ver se tem alguns meninos de novo É, parece que não tem não Parece que ninguém foi louco de ter nenê de novo Quê? Parece que ninguém foi louco de ter nenê novo Ah, tá Por causa que nenê dá muito trabalho, cara Dá mesmo Vem, vem cá Vamos continuar Zecton Zectonzinho Vem, desculpa Vamos pra sala de aula Porque hoje, cara Hoje, hoje, hoje Eu vou fazer aquilo que eu tanto te falei Por tanto tempo Ah, não Vem aqui Fala aí Vem aqui Sabe aquela menina mais bonita da sala de aula Que eu sempre falo pra você? Sim Então Hoje, cara Hoje Exatamente hoje Eu vou dar um beijo naquela menina Ah, eu duvido É sério Eu vou dar um beijo naquela menina Zectonzinho Eu duvido Lá, 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 lá Não duvida de mim Não duvida de mim Tá Pera então Que agora você vai ver como as pessoas acreditam em mim E não duvidam de mim Pessoal aí de casa Se vocês acreditam que eu vou conseguir um beijo Da menina mais bonita na nossa sala Comenta aí Hashtag Acredito no Vidote Agora, caso vocês não acreditam Vocês comentam a hashtag Não acredito no Vidote Mas ninguém acredita no Vidote Mas eu sei que vocês acreditam Porque vocês são meus amiguinhos É Não acredita não Você tem os melhores amiguinhos do mundo? Eu tenho, Zectonzinho Você vai ver Eles todos vão acreditar em mim Porque eu confio neles Vamos lá O que foi? Eu entrei sem querer Ah, então calma aí A gente precisa pensar psicologicamente, cara Me dá umas aulas Mais aulas, vai Mais aulas rápido Vem cá Como que eu chego na mina? Não é rápido não, vem cá Fica aqui dentro Não, fica aqui na porta, é verdade Não, fica aí Aí Ai, ai, pai Zecton Ô, Vidotinho O professor já me viu Professor Olha lá, Zecton O patinho lá Olha aqui o patinho, Zecton Eu quero ver não O patinho aqui, Zecton O patinho aqui, ó O urso O urso ali na porta O urso ali na porta O urso ali na porta Vai para dentro Vai para dentro Da sala de aula, Zecton Cadê? Vai para lá Vai para Ô, Zectonzinho Vem aqui Não, eu não estou aqui não Ah, eu falei para você Filha da mãe Ah, filha da mãe É você que jogou eu primeiro É assim Ai, tá bom Mas sabe por que eu não quero entrar? Porque essa daí É aula de português Eu quero aula de educação física Que é o outro professor Professor Macaubal O que? Macaubaldo? Macaubal O que? Macaubal Entendeu? Macaubal Macaubal Esse é o nome do nosso professor De educação física Seu burro Ah, tal Macapá Macaubal Ele tem aquele cabelo comprido Lembra? Ah, tal Você gosta tanto de educação física Que não sabe o professor Meu Deus do céu Tá, vamos entrar Oi, professor De português Tudo bem? Oh, tudo bem Vindadinho Zectonzinho Cadê ele? Ah, eu vou trazer ele agora Não, está a prazer Zecton Entre Pronto, professor Oi, professor Trouxe ele Oh, Zecton Por que você está querendo Ficar fora da sala de aula? Não, você acha Eu não estou querendo É o que está falando aí Esse bobo Professor Eu não queria falar não Mas o Zecton Ele está querendo sim Não estou não Está querendo sim, Zecton Não estou Está sim Ai, meu Deus do céu Eu vou sentar aqui Vou ficar quieto E onde eu vou sentar? Eu vou sentar aqui Tá, beleza Ah, tem um pato olhando para mim Meu Deus do céu Oh, Zecton Escandaloso Nossa, essa aqui é a minha carteira Esse pato é seu Ah, é verdade, né? Esse baralho é meu Pronto Vamos lá Professor Pode começar A sua incrível Sala de aula Aula Sala Zecton Devolve O meu Ai, você jogou isso Em cima da menina Cara, que falta de educação Para de jogar em cima da menina Professor O Zecton Ele não tem limite Professor Você dá um limite para ele Oh, Zecton Você vai ver Você vai ver Toma, Zecton Ai, foi Calma aí Que ele vai ver Professor Agora ele vai ver Por favor Professor Me empresta esse graveto Para me dar na cabeça Do Zecton Oh, não Eu não posso permitir Agressão Dentro da sala de aula Ah, mas professor O Zecton Ele está merecendo Olha lá Ele está saindo da sala Oh, vai lá Buscar ele Vidotinho Senão você vai ser expulso Hã? Eu vou ser expulso? Ele que saiu E eu que vou ser expulso Ah, não Agora ele vai ver Eu vou arrancar ele na porrada Vou levar ele para dentro da sala de aula Zecton Volta aqui Se você não voltar Eu sou expulso, cara Você sabe que a minha mãe Orgulha muito De me estudar aqui Cara Por favor Não faça isso comigo Zecton Uau, o Zecton Ele não é meu amigo Porque senão ele me ajudava Vidotinho Cadê você, cara? Vem aqui É sério Eu não estou brincando Hã? Eu não estou brincando O professor falou Que vai me expulsar, cara Por quê? Olha Vamos fazer o seguinte Você volta lá Fala a chamada Eu beijo a menina Converso com ela E a gente vai embora, beleza? Tá, tá, tá Vamos logo, vamos lá Então vai, vamos lá Eu vou correndo 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 bem bonito Rapidamente Rapidamente Presente Vai dar o beijo logo Aê, professor Trouxe o Zecton Oh, finalmente Aqui Presente, professor Oi, Kátia Tudo bem? Ah, não Esse aqui Oi, Kátia Tudo bem? Oi, Futatinho Tudo bem? Quanto tempo É, sim Quanto tempo Professor, olha aqui Aqui, eu tenho que te explicar Ai, o Zecton Ele está disfarçando Tá tudo Então, Kátia É que ultimamente Eu tenho olhado Seus olhos Eu tenho me apaixonado Muito rápido Ah, seu Futatinho Que fofinho Que você é Ai, muito obrigado Eu seria, sei lá Calma, cara Eu estou indo Ai, eu queria, sei lá Ver se você Dá beijinho em mim Ai, Futatinho Ninguém pode ver Dentro da sala de aula Pode ficar tranquilo Meu amigo Zecton Ele está disfarçando o professor Mas a gente tem que ir logo Ele está falando Ai, tá Tudo bem Bem rápido Vai Aí, pronto É, professor Acabou Então, obrigado Essa explicação foi muito boa Meu Deus do céu Zecton O quê? Muito obrigado Cara, você é meu melhor amigo Agora eu vou me embora Porque eu beijei ela, cara Tchau, professor Tchau Tchau, professor Zecton 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 Eu beijei A menina mais bonita Da sala de aula, cara Eu não acredito nisso Boa, garoto Vai, vamos Olha Isso significa Que o pessoal de casa Acreditou em mim Então, tamo junto, pessoal Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos Beleza? E também Não se esqueçam Que tudo nesse vídeo É para entretenimento e comédia Não leve nada a sério Até o próximo vídeo Falou e tchau